E olha só, notícia boa, a Academia Alfredo Andersen abre na próxima segunda-feira, dia 26, as inscrições para o primeiro semestre das oficinas de 2024. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon, que tem todos os detalhes pra gente, né Bia? Boa noite. Boa noite, Gizá. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na TV Paranaturismo. Gizá, notícia boa mesmo, viu? Tem curso de cerâmica, de fotografia, de pintura, de desenho. E quem dá mais informações pra gente sobre o assunto é o Luiz Vidal, diretor do Museu Alfredo Andersen. Vidal, boa noite. Conta pra gente quais os cursos que vocês têm disponíveis e quem pode se inscrever. Boa noite. É com muita alegria que nós abrimos esse semestre, nossos cursos tradicionais, elevando sempre o nome do nosso artista maior, o Alfredo Andersen. Ele era o pai da pintura paranaense, mas quando ele chegou aqui, ele começou a dar aulas. Era o grande sonho dele. E esse sonho se transformou no nosso espaço, que hoje é chamado de Academia Alfredo Andersen, onde nós temos os cursos de cerâmica, que temos uma grande procura de cerâmica, nós temos quase 10 turmas de cerâmica. Daí, cerâmica iniciante, intermediária e avançada. O curso de pintura. Pintura também, da mesma forma, iniciante, sempre intermediária e avançada. Curso de fotografia, que é espetacular também. Hoje tudo é instagramável, fotografável, né? Então, hoje se utiliza muito a fotografia, tem uma grande procura. E a nossa roda de leitura também, que é maravilhosa. A roda de leitura vai abordar autoras de todos os estados da federação nesse semestre. E, Vidal, quem pode participar dos cursos, das oficinas? Como que funciona? Nossas oficinas são abertas para acima de 18 anos. Qualquer pessoa pode se inscrever, o curso é gratuito e pode escolher uma aula durante a semana, durante o período, de manhã, tarde. E temos alguns cursos à noite também. Então, vai muito da grade, conforme o encaixe. E as aulas acontecem uma vez por semana, presencialmente? Uma vez por semana, presencialmente. Nossos instrutores e professores são maravilhosos, muito qualificados. E do nosso espaço, nós ficamos muito alegres também pelo seguinte. Sempre surgem novos artistas ou até profissionais, porque a gente tem até profissionais da arquitetura, do jornalismo, do desenho, do direito. Até porque a cultura e a arte, você sabe que abrem horizontes. E abrindo horizontes com o ensino, isso é questão de formação da inteligência emocional. Então, a cultura e a arte são sempre presentes. E o nosso espaço é sempre muito aberto a isso. E para quem está interessado, como fazer as inscrições, Vidal? As inscrições serão segunda-feira, são inscrições presenciais, é uma inscrição por pessoa. E a partir das 9 horas, na Mateus Leme, 366. E inscrições limitadas, né? Melhor correr para garantir. São limitadas. Infelizmente, sim, é por ordem de chegada. Mas a gente sempre torce para que todos, a gente possa acolher a todos. Mas é bom sempre chegar antes, dar uma olhada no quadro de aulas, para ver, já escolher previamente. Vou fazer pintura, roda de leitura, vou fazer cerâmica. E, bom, vale a pena. E é um aprendizado, cultura e arte sempre presentes na nossa vida. Isso mesmo, Vidal. Muito obrigada pela entrevista. Então, só para reforçar as inscrições para os cursos do Museu Alfredo Andersen, elas abrem na segunda-feira da semana que vem e vão até a próxima quarta. Lembrando que as inscrições são limitadas, né? Então, é bom correr para garantir a sua. E para fazer a sua inscrição, Gizá, tem que ir lá presencialmente no museu, que fica na rua Matheus Leme, 336, no centro de Curitiba. Uma boa oportunidade, né, Gizá? Com certeza, uma ótima oportunidade. Cultura é sempre muito bem-vinda, né, Bia? Então, se você é aqui de Curitiba, da região, aproveita essa dica, já coloca ali no cronograma, segunda-feira, para dar uma passadinha lá e ver uma opção de curso. Obrigada, Bia.